O mercúrio é tóxico. Bastante tóxico. A exposição desse mercúrio sempre foi tóxico. Temos uma escolha. Foram fazer uma experiência com crianças, quando nem com animais os escrutos estavam terminados. O chumbo que temos nos dentes tem mais de 50% do mercúrio. Em 1996, a Universidade de Washington nos Estados Unidos fez um convite à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. As duas faculdades queriam descobrir se o mercúrio do chumbo nos dentes provocava alterações motoras na memória, na atenção, na concentração e no sistema nervoso. Para isso, escolheram crianças. Na ficha de inscrição desta experiência na entidade oficial americana, descobrimos o porquê. As crianças são a população mais suscetível de revelar qualquer efeito na saúde. Ao longo de oito anos, observaram os efeitos do mercúrio nos dentes de crianças da Casa Pia. Quando começaram, tinham entre os oito e dez anos. Dizeram que, apesar dos meus dentes estarem bons, que não fazia mal, porque tinha certos problemas, porque acho que tinha furos nos dentes, ou tinha ter uma escária, isso não é nada de preocupante. E que o ideal seria o momento de chumbo. Paulo prefere não dar a cara. Na verdade, quando se fala no estudo de mercúrio com alunos da Casa Pia, nenhum dentista ou estomatologista o quer fazer. Dizem que Portugal é pequeno, que todos se conhecem. Tive conhecimento destes coisas através de uns colegas e reagi com surpresa. Atualmente, neste tipo de experiência já não pode acontecer. Muito menos em crianças de uma instituição de solidariedade social, que são crianças que não têm defesas e estão a cargo de uma entidade e não de pessoas que possam cuidar delas. Exato. Não posso colocá-lo no lixo normal para não contaminar as árvores. mas não há problema em colocar o aluno de um paciente. Anitta Tibau e Kelly Gallagher estão em Portugal pela primeira vez. O avião de Kelly chegou do rei e aproveita para começar a filmar para um documentário que teve início há 10 anos. Eu quero chorar um pequeno. Essa viagem é muito difícil. Chegam de Los Angeles, Anitta pertença à Dental Amelga, Mercury Solutions e à Mouth of Hope. Kelly produz documentários e é ativista na Citizens for Health. Chegam com um objetivo. Chegam com um objetivo. Eu quero chorar. Porque o que aconteceu aqui não deveria ter acontecido. Não só para esses filhos, mas para qualquer filho do mundo. E o fato de que a U.S. government experiment fundou esse projeto para ver se esses filhos sofrederam neurologos ou kidney problemas, é um atrocínio. Os resultados do estudo foram publicados em 2006 com o nome Efeitos Neurocomportamentais das Amálgamas Dentárias em Crianças. Em Fevereiro de 1997, 254 crianças entre os 8 e 10 anos receberam o compósito, a chamada massa, enquanto 253 receberam amálgamas de mercúrio. No final do estudo, estas crianças tinham uma média de 16 dentes tratados com chumbo. Pode haver 4, 5 amálgamas na boca do adolescente. 16 é muito. Acho bonitíssimo. Eu estava mal, de certeza. Tenho os dentes de 6 a mal, meio a todos os portugueses têm. Sabe quantas têm? Tinha os dentes quase todos. Tenho os dentes quase todos juntos. Estamos a falar de quantos? Já não sei quantos é que são, mas... 32. Tem a amálgama, mas ainda nos 32 dentes. Quase todos os 70 nos da frente. E sou por torno a investigar, portanto, não deve ter feito muito mal. Não sei se fez. Alexandre Castro Caldas é a neurologista. Esteve envolvido no estudo que terminou há 7 anos. E tem uma certeza. Eu tenho cá percúrio dentro e a senhora também, imenso. Agora, o que interessava é saber que se fazia mal. O que ficou provado é que não fazia mal. Portanto, que esses picos de mercúrio que surgem, não são nocivos para a capacidade para o cérebro. Várias organizações não-governamentais americanas discordam. A Universidade de Washington, along with the University of Lisbon's Dental Department, uma amálgama dentária tem mais de 50% de mercúrio. O restante são ligas de prata, de cobre e estanho. Neste vídeo da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, o teste é simples. Um fundo verde, uma luz negra e um dente com chuva e um dente com chuva. A proteção de lavar os dentes, beber café, na mastigação, tudo liberta gás do mercúrio. This is mercury coming off a filling that was dipped in water that's the same temperature as the human body. Se eu passo muito tempo a retirar a amálgama, a extrato de muitas pessoas que querem tirá-la, eu sinto logo os meus pulmões. O problema é que, ao fim de meses, anos, com o triturar, e eu faço notar que o mercúrio é um metal que, na sua forma alimentar, é líquido, ele pode ser inalado mesmo, e vai, com a infiltração da amálgama, vai-se libertando do mercúrio progressivamente. Esse mercúrio pode ser inalado, ingerido, e, logicamente, ao fim de muitos anos, independente, obviamente, das amálgamas, e até a quantidade de amálgamas que a pessoa tem na boca, pode ser, frankly, inclusivo de vários órgãos do sistema. Os países adiantados, eles constantemente testam medicamentos na América Latina e na África, porque, se morrer aqui, não pega nada. Agora, se fizer lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, dá um problema muito grande. Tudo que sejam estudos, feitos na altura de se pôr de uma amálgama, é evidente que não existe problema. Não estão referidos os problemas. Não sei se existe algum estudo. Ao fim de 20 anos, de amálgamas como o mercúrio, quais são as razões que as pessoas apresentam? Suponho que não existe nenhum feito. De facto, não existe. Mas o problema do estudo feito em Portugal parece ser outro. Nos formulários de consentimento, o investigador deve dizer qual o objetivo da experimentação. eu acho que sim. Tivemos acesso aos formulários de consentimento, aos documentos que os pais ou responsáveis legais assinaram para que as crianças pudessem entrar no estudo. Aos menores foi-lhes dito que queriam fazer um estudo, que os riscos e aspectos desagradáveis resumiam-se a alguma dor. Que os testes que iriam fazer provocam cócegas na perna que querem saber como funcionam os músculos e que tencionam a recolher urina para descobrir se têm mercúrio ou chumbo no corpo. No consentimento entregue aos pais ou responsáveis chamam o chumbo de amálgamas de prata. Que os únicos efeitos indesejáveis são os normais em tratamentos dentários. Que os materiais usados são há anos e habituais em todo o mundo. Pretendem avaliar o funcionamento dos rins, músculos, nervos e cérebro da criança. Na última página, escrevem algo habitual dos consentimentos. Na eventualidade, por provável de uma criança sofrer um dano físico é resultado dos procedimentos do estudo, essa criança será assistida por um dos membros da equipa de investigação ou enviada a quem possa proceder aos tratamentos necessários. A responsabilidade por quaisquer custos associados a esses tratamentos será da responsabilidade dos seus pais ou de responsáveis legais. Do estudo, mais de 100 crianças estavam à completa e total guarda da Casa Pia de Lisboa. Foi Luís Rodelo, na altura provedor da instituição, quem assinou as autorizações de participação no estudo como tutor destes menores. apesar dos esforços para o contactar, não foi possível obter uma reação. Algumas associações nos Estados Unidos da América fizeram queixa no Ministério da Saúde americano, dizendo que os consentimentos informados desinformavam. Na verdade, há 10 anos que são os ativistas americanos aqueles que revelam estar preocupados com a saúde dos alunos envolvidos na experiência. Poi Diley, professor de Química na Universidade de Kentucky, numa audiência da Food and Drug Administration, uma instituição equiparada ao Infarmed. David Kennedy, dentista. Charles Brown, advogado nas Nações Unidas. A autoridade americana de saúde concluiu que a Universidade de Washington falhou, foi repreendida e aconselhada a alterar consentimentos futuros. Tudo bem em 2006, nove anos depois de já terem sido assinados pelos pais e crianças da Casa Pia. As palavras estão a usar repreendida e somos raras fortíssimas em relação ao que os americanos costumam fazer. Os americanos escreveram failed, que é falhou. Não, o fail não é exatamente, não é o fail, nesse momento, não é, pode dizer, é chamar a atenção que podia ter acrescentado. Há aqui o problema de tradução que é preciso ter um cuidado com quem assumiu. Se calhar foi a tradução do consentimento do inglês para o português que também falhou. Portanto, pode ter havido alguma tradução errada. As restantes queixas apresentadas contra o estudo americano e português não foram aceitos. Para o Departamento de Saúde, a experiência efetuada na Casa Pia não violou qualquer lei, ética ou de ontologia científicas. Em paralelo com o estudo feito em Portugal, foi realizado um outro nos Estados Unidos, em New England. Os preceitos científicos foram os mesmos. Entre 1997 e 2005, crianças entre os 6 e 10 anos passaram pela mesma experiência. As conclusões não divergiram. Não se observaram alterações neuropsicológicas ou problemas nos rins das crianças com amálgamas de mercúrio. Uma única e grande diferença. Os consentimentos informados na América eram bem mais claros naquilo que de facto pretendiam saber. Para medir a quantidade de mercúrio a que é exposta à criança com amálgamas dentárias e comparar esses dados com os das crianças com outros tipos de preenchimentos, neste caso, compósito dentário e coroas de aço. E mais, nos consentimentos entregues aos pais das crianças americanas esclarecem aquilo que querem. Investigar a quantidade e os possíveis efeitos de exposição ao mercúrio das amálgamas dentárias porque existe a preocupação que estejam sempre a libertar-se pequenas quantidades de mercúrio das amálgamas dentárias e que este mercúrio possa acumular-se no corpo. A pergunta que muitos fazem é simples. Quem aprovou em Portugal estes consentimentos? Os consentimentos informados passam por uma comissão de ética. Exatamente. O que eu lhe pergunto é se tem a passar também pelo Conselho Nacional. Não, está bom. Para que serve o Conselho Nacional? Para discutir as características sobretudo as gerais de quais é que são os documentos a aparecer, quais são as funções de comissões de ética, etc. Não tem uma intervenção ativa nos estudos feitos em Portugal? Não, eu acho que não. Eu penso que é incompreensível testar por conta em crianças. Deveram ter testado neles. Temos as comissões de ética a nível das instituições e a nível dos ensaios clínicos. Vão sobretudo para a comissão de ética a nível nacional, não é? Mas parece que não é assim. Reunimos informalmente com o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e pedimos uma entrevista. O Dr. Miguel Oliveira da Silva concordou sobre duas condições. Ou dar entrevista em direto ou visionar primeiro a reportagem antes desta ser exibida. Por razões deontológicas que se prendem com a prática jornalística recusámos. pedimos um comunicado e foi-nos enviado algo muito claro e curto. Não é da competência do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida emitir pareceres sobre ensaios clínicos. Os chamados consentimentos informados entregues aos pais e crianças foram elaborados pela Universidade de Washington e traduzidos para português. Foi uma comissão de ética da própria Faculdade de Ensino Adentário de Lisboa que os considerou aptos a serem utilizados. Paulo terá assinado. Tinha apenas 10 anos. Contactámos a Casa Pedro Lisboa só aceitaram responder às nossas perguntas por escrito e foi assim que a Cristina Fangeira atual diretora da instituição contou-nos que desconhece se o estudo teve ou não a autorização do Ministério da Segurança Social da altura e que pelos documentos que dispõem os objetivos do estudo foram claramente enunciados havendo referência aos componentes utilizados na amálgama dentária entre os quais o mercúrio. No entanto diz ainda que não existe qualquer referência por parte da Faculdade de Ensino Adentário de Lisboa que a leve para qualquer perigosidade dos tratamentos. As crianças da Casa Pia não tinham tratamento dentário não havia tratamento dentário portanto tinham de facto uma saúde dentária muito, muitíssimo lá e portanto houve aqui até uma relação de conveniência de fazer o tratamento às crianças. Não houve qualquer tipo de pagamento? Não. Houve um comunicado em 2005 da Comissão Europeia ao Conselho ao Parlamento Europeu que diz para a maior parte das pessoas em países desenvolvidos a maior fonte de exposição ao mercúrio é a inalação dos vapores de mercúrio e das amálgamas dentárias. Um dos doenças que eram cremados os doenças eram cremados sem tirar os dentes e sem tirar disso e para aí é para a atmosfera e isso apareceu nos países nórdicos as cremações esse era um dos problemas principais entrar na atmosfera. As pilhas que nós usamos muitas delas têm mercúrio e portanto também devem ser tratadas num contentor especial que depois enfim será processado. Mas as pilhas não as temos na boca? Pois, pois, eu sei. Na minha opinião pessoal penso que é um risco controlado e continuo a acreditar que será seguro usar amálgamas de mercúrio nos dentes face à informação científica disponível. Deixaria um filho seu participar nesse estudo? Deixava. As minhas filhas têm essas amálgamas na boca no estudo, quer dizer, têm os dentes tratados da forma tradicional da chamada boa-prata clínica. Deixaria de colocarem amálgamas de mercúrio na boca do ofício? Não. Em vez de fazer um benefício fizeram mal. Mas eu até acredito na boa-fé das pessoas que queriam fazer aquilo como um presente para Casa Maria Pia. Se se notasse que as amálgas eram policiais, já se tinha notado porque as amálgas usam-se há anos que se usam. Mas há quem garanta que fazem mal, que são, ou que pelo menos influem no Alzheimer, têm uma parte fundamental no autismo. Se isso fosse verdade, já tinha saído nas estatísticas do Alzheimer. No Alzheimer não há nada disso. Nos antecedentes não há nada disso. Isso não sai, mas quando a gente estudou antecedentes de Alzheimer é uma área que me interessa particularmente. Não há nada que relacione isso. O que foi chamado de fuga de alumínio, eventualmente o alumínio, mas mesmo o alumínio já se provou que não era. Portanto, que não tem a ver com Alzheimer. Portanto, o Alzheimer é uma coisa completamente diferente. Não há uma doença tóxica. Portanto, é preciso perceber o que é que é a doença. O autismo não há uma doença tóxica, não há doença genética. Portanto, não vamos começar a misturar as coisas. Se quiser, começar a procurar os elementos, a gente pode inventá-los até. Olímpio Faisol, tem 79 anos, é dos cirurgiões dentistas mais influentes do Brasil. Filho de um casal de dentistas, foi com eles que aprendeu a acreditar que o mercúrio nos dentes era prejudicial à saúde. O meu pai ficou famoso no interior por curar doenças que aparentemente não tinham nada a ver com o dente. Mas as pessoas iam lá e tiravam os amálgomas e as pessoas começavam a assarar de tremores, de depressão, de doenças do sangue. Nos anos 50, estudava nos Estados Unidos. Quando quis fazer a tese de mestrado sobre a utilização do mercúrio no chumbo dos dentes, foi desaconselhável. Esse é o tom de manteiga da odontologia. Então, se a gente ousa atacar, eles tendem a ridicularizar a gente, dizer que é impossível, que isso tudo que a gente fala não é verdade. Quando eu comecei a falar disso, eles começaram a querer me ridicularizar, dizendo que eu queria trabalhar só com o ouro, que eu só trabalhava para rico, que eu era elitista, que eu não queria que trabalhasse para os pobres. Nos últimos anos, fez da vida uma luta contra o mercúrio. Nos Estados Unidos, eu ensinei um americano sobre isso, ele, no princípio, riu muito, falou, não, isso é absurdo, ele pensou, dá umas vitaminas que consertam. Aí eu falei para ele, vai para casa, pega 10 pacientes, os mais doentes que você tiver, e tira o mercúrio que você vê. Meses depois, ele me telefonou assombrado. Hoje é o meu maior aliado dos Estados Unidos. Por tudo isto, o límpio não tem dúvidas. O mercúrio contamina a medula ásia, contamina o cérebro, contamina o fígado, contamina os rins, contamina o músculo cardíaco, encurta a vida das pessoas de uma maneira geral. O estudo feito com as crianças da Casa P serviu para serenar a opinião pública científica. Os resultados saíram em todas as revistas da área, nos jornais, o mercúrio do chumbo nos dentes não fazia mal. Pedimos uma reação à ordem dos médicos dentistas. Também aqui a resposta foi proscrito. Num comunicado dizem que a ordem dos médicos dentistas não teve conhecimento, nem tinha que ter sobre a realização do estudo em causa, o que não se pode pronunciar. O amálgama dentário é utilizado há mais de 100 anos e foi durante muito tempo a única solução disponível para determinado tipo de problemas na medicina dentária. Todos os estudos realizados sobre o amálgama dentário demonstram que ele não causa problemas aos seres humanos. Há, no entanto, preocupações ambientais que as novas soluções estéticas vieram a minorar. Anitta Tibau e Callie Gallagher querem obter os nomes dos alunos. Pretendem contactá-los para os convidar a fazer novos exames e testes. Pensam que nos últimos anos estes agora homens e mulheres podem ter tido uma exposição prejudicial graças ao número elevado de amálgamas de mergulho que têm na boca. Conseguem uma reunião com a diretora da Casa Pia de Lisboa. Saem visivelmente satisfeitas. Eu acho que foi excelente. Muito, muito, muito melhor do que eu antecipava. Eles não sabiam nada. Eles foram chocadas por tudo isso. Um grupo de geneticistas americanos ao abrigo do que se chama direito à informação requisitou à Universidade de Washington todos os dados e elementos dos oito anos de investigação portuguesa. Há pouco mais de um ano apresentaram conclusões totalmente diferentes numa audição na Food and Drug Administration. Nós, junto com os nossos colegas, pedimos para o dado de este particular estudo. O Dr. Woods estava muito feliz de nos proporcionar o dado completo de todas as ocasiões deste estudo. Nós encontramos basicamente o exacto opposite de o que o Woods found. O children durante o curso do o study doubled o número de avalgues para base line. Rápido equa a about 10 avalgues para o average child para o endo do study. there was a significant dose-dependent correlation between the three mercury-associated porphyrins and the dose of mercury children received from their amalgames. Whereas other porphyrins not associated with mercury there's statistical correlation graphs. this study looks at seven or eight years worth of exposure to amalgams. It doesn't in any way address the long-term outcomes over 70 years of life. If the patterns continue as far as increasing porphyrins that were observed in eight years over the 70-year course of a lifetime, we believe that it's very likely that the mercury from amalgams may be associated with mercury if we want to think about what is experimental what is experimental is using other things. This is experimental. It's not experimental. It's the point of comparison. We see where it's it's where it's it's where we can't go. go. We can't go. But after it liberate or not liberate vapors há alguns dos anos no interior da nossa boca. Sim, isso é algo que está comprovado, nem sequer se disputa isso. Quando falamos em intoxicações prolongadas, certamente a amálgama é mais lógica, é mais prolongada. Os picos resultantes da amálgama não provavam a ser tóxicos, porque nem sequer houve nenhuma relação baixa com os picos. Acha que daqui a 10 anos, estes 253 minutos vão manter os níveis normais daquilo que considera os efeitos biocomportamentais, neurológicos, cognitivos, estarão na mesma? Isto não faz uma mais pequena ideia, mas não é por causa do mercúrio, isso pode ter a certeza. Garante então que os vapores de mercúrio que vão sendo libertados ao longo dos anos não têm efeitos tóxicos nas pessoas? Não têm efeitos, enfim, mensuráveis, pelo menos. Kelly Gallagher tem 49 anos. Sofreu de um linfoma de Hodgkin que reincidiu 5 vezes ao longo da vida. Para ela, a origem do mal estava nos dentes. Eu fui re-diagnosa com o canso em 1992 e eu não tinha insurência de saúde, então eu acabo de ir para fazer medicina orgânica e alternativa. Eu estava com um médico em Nova York chamado Dr. Gonzales e ele me deu um testo de sangue e um testo de urina e um testo de cabelo e a minha mercúrio estava fora do chão. Tinha 17 dentes com chuva. Retirou-o todo. E eu sei que isso é o que me fez, eu absolutamente sei. E eu gosto de ver outras pessoas morrem, e as pessoas vão de médico para médico e ninguém conhece a verdade. Porque todo o sistema educacional e médico é set up com essa grande parte de informação missing. Por lei, eles precisam tratar de mercúrio como uma substância toxic antes que eles colocam isso em sua boca. Por isso começou a realizar um documentário sobre o mercúrio das amálgamas dentárias há quase 12 anos. Chegar a Portugal era a última etapa. Você está perto de um fim? Sim. É por isso que nós estamos aqui. Para trazer um fim para a mercúrio e para dar justiça para os filhos que eles usaram como experimentos médicos. E eu acho que isso é realmente o fim do filme para nós. E nós esperamos que isso é o começo de uma nova vida para outras pessoas. Os filhos não só foram fechados de um sexo, mas foram usados como experimentos médicos. São um violão de Nuremberg Code. E diz que é legal para fazer experimentos de experimentos sem consentos. E esses pessoas colocam mercúrio para os filhos em uma investigação de estudos para ver se eles vão causar dança de dança. É um crime. É um crime contra a humanidade. É um crime contra a crianças. É um crime contra a crianças. É um crime contra crianças. E é um crime que me deu de morrer e me deu. Nos Estados Unidos, as associações não-governamentais anti-mercúrio dentário fizeram várias campanhas com medidores de vapor. Por todo o país convidaram as pessoas com chume nos dentes a verificar se tinham ou não gás de mercúrio na boca. Em 2002, o Presidente da Comissão para a Reforma Governativa Americana ouvia em audiência um representante da instituição que administra os alimentos e medicamentos. O Sr. leach out of the tooth and that it is ingested into the body in part and it gets into the bloodstream and it goes to the brain and other organs in the body and mercury has a cumulative effect in the brain. You know I don't understand why many people in this country, probably the majority, don't know that there's mercury in a silver filling in their mouth. Why is it the FDA doesn't at least, since mercury vapors do escape into the mouth and into the body, why doesn't the FDA at least make people aware of that? Para um neurologista e coautor do estudo feito em Portugal, o problema é outro. Uma guerra entre indústrias, entre quem produz a amálgama de prato e mercúrio e quem produz outros materiais e que quer dominar o mercado. Quando é isso, são poucas as dúvidas. É uma guerra. É uma guerra e dura há anos. Em 1985, pelo menos foi quando eu tomei contacto mais direto sobre estas temáticas por via da exposição profissional. Nessa altura o tema já era polêmico? Já haviam estudos que tentavam demonstrar que era um risco para a saúde a existência de amálgamas de mercúrio no órgão. Há quase 30 anos? Sim. Exato. José Brito é doutorado em biofísica. Acredita que as amálgamas dentárias com mercúrio são seguras, que a quantidade de libertad ao longo dos anos é mínima. Mas entende as reservas quando se fala de crianças. Dessa amálgama ou de resíduos dessa amálgama serem incorporados na circulação sanguínea. Nas crianças, é um assunto particularmente sensível, porque o seu sistema nervoso está em desenvolvimento. As vias de absorção gástrica, a eficiência de absorção gástrica é muito superior a algum adulto. É cerca de 5 vezes superior a algum adulto. E, portanto, a quantidade de metal que acabará por entrar em circulação é superior por essa via a algum adulto. Gustavo Rodrigues, pediatra há mais de 30 anos e diretor de uma unidade de neonatologia, é mais crítico. A criança está com a fase de crescimento e de desenvolvimento do seu sistema nervoso central. Portanto, é lógico que uma intoxicação mais precoce com mercúrio na criança vai determinar quadros de encefalopatia mais precoces e mais graves. Autoridades de saúde em todo o mundo aconselham grávidas e crianças a não ingerir excesso de peixes predadores. Peixe-espada, tubarão, espadar, cação ou atum são os que contêm grandes concentrações de metil-mercúrio. São os que contêm mais mercúrio e é a forma mais frequente de ingestão crónica de mercúrio pelo homem. Em Portugal foram banidos os termómetros de mercúrio, os barómetros, todos os instrumentos que envolvessem mercúrio. E, à medida que os tempos têm avançado, não são só os termómetros de mercúrio, como os barómetros, como os filhos de mama não, portanto, para medir a tensão arterial com as colunas de mercúrio, que todos nós conhecemos há uns anos, todos eles desapareceram e estão a ser substituídos por instrumentos elétricos ou, no caso dos termómetros, também por termómetros digitais sem mercúrio. É a tendência em todo o mundo, com uma exceção, as amálgamas dentárias. Este é um assunto que está a ser debatido dos dois lados do Atlântico. Está a ser debatido a nível da União Europeia, obviamente na Organização Mundial de Saúde e também nos Estados Unidos. A EPA tem produzido documentação relativamente a este assunto e, os últimos relatórios que eu li, deles não se conclui que haja uma recomendação para breve para banir a utilização das amálgamas. Há uma promessa de estudar o assunto que eu acho que é perfeitamente razoável face aos riscos que podem estar associados a este elemento. No Japão já é proibido, na Suécia já é proibido, na Dinamarca é proibido, na Alemanha é proibido. Mas, por exemplo, no Reino Unido eles ainda defendem, dizendo que não faz mal. Não são de modo alguma usadas no Norte Europeu, há muitos anos. Alguns estudos apontam para uma maior incidência de abortos e más formações fetais a mulheres dentistas ou estomacologistas. Os problemas de saúde em quem trabalha com mercúrio não são de agora, como referiu Lewis Carroll na obra Alice no País das Maravilhas, em 1865. Os chapeleiros davam um tratamento especial dos feltros com que eram feitos os chapéus e esse tratamento especial incluía sais de mercúrio. E como eles manuseavam muito o mercúrio, que para além de ser absorvido pela pele, também se pode evaporar e ser inalado, este comportamento bizarro era muito observado nos chapeleiros. Daí que o Lewis Carroll tivesse feito um personagem que era um chapeleiro maluco. Imagens da Universidade Calgary, no Canadá, revelam os efeitos do mercúrio nas degenerações nervosas. Um cone de crescimento de um neurónio reage assim a baixa exposição a iões de mercúrio. O quarto de hotel de Kelly e Anitta transformou-se num escritório. Estão agora há três meses em Portugal, continuam sem serem recebidas pela Faculdade de Medicina Dentária, apesar dos contactos e e-mails que enviaram. continuam sem o nome das crianças envolvidas no estudo. Mas não podemos não fazer isso. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Eu vim para muitas conferências de california, e eu pensei, realmente, Deus? Eu sei que eu fiz uma promessa, mas isso é o que temos que fazer, ouvir essas pessoas discutir sobre se um poço é um poço ou não, e como eles colocam isso em pessoas, e eles colocam isso em suas mãos, e eles colocam isso em suas imagens. É um genocídio global? E se você diz isso, as pessoas pensam que você é um teórico, um teórico, um teórico, um teórico. E minha opinião sobre isso é que eles brandam esses crimes como um teórico, então alguém que fala sobre isso é louco. E eles dizem que os povos disenfranchidos, e isso é por isso que é tão grande problema, são os que os que fazem o pior do que o pior do que o pior do que o pior do que os seus serviços. Os serviços sociais e tal, como com esses filhos do Casapia, que foi ontem ontem. Eles disseram nos, e a realidade é verdade, no face do que propôs para o Casapia, foi uma boa coisa, que esses filhos vão receber tratamento de dentáculo, que eles não podem conseguir. mas eles não disseram, que alguns vão ser desfazidos, e alguns não. Eles disseram isso. Os lobbyistas podem dizer a mesma frase, de novo e de novo e de novo, que a amálgama é um efeito seguro de material de dentáculo. A amálgama é um efeito seguro de material de dentáculo. E isso é o que todos dizem, de FDA, NIH, HHS, ADA, CDA, alfabeto. Reunimos durante duas horas com Mário Bernardo e Jorge Leitão, este último investigador principal do estudo. Explicaram-nos que seguiram todas as normas e regras estabelecidas neste tipo de experiências, e concluíram no final não existir quaisquer danos nas crianças, e que se os testes revelassem problemas de saúde, teriam parado imediatamente com a experiência. Revelaram-nos também documentos, os protocolos assinados com a Universidade de Washington e com a instituição Casapia de Lisboa, mas no final decidiram não dar entrevista. A Faculdade de Ensino Adentário de Lisboa remeteu-se ao comunicado. O estudo foi sujeito a monitorização permanente por parte de uma comissão independente, Data and Safety Monitoring Board, formada por um grupo de peritos nas várias áreas de interesse do estudo. Finalmente, o Office for Human Research Protections do Department of Health and Human Services, órgão do Governo Federal norte-americano, realizou entre 2005 e 2007, uma auditoria aos aspectos éticos e de proteção dos participantes. Estes resultados consubstanciam as posições de várias entidades internacionais relativas ao uso de Amálgama, Organização Mundial da Saúde, Federação Dentária Internacional, Food and Drug Administration, Council of European Dentists, Comissão Europeia. A Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa informa que o estudo The CASAPIA Study of the Health Effects of Dental Amalgam in Children respeitou todas as leis, regulamentos e convenções, nacionais e internacionais, relacionadas com os aspectos éticos e de proteção de participantes humanos. Aos poucos, a tendência é a redução do uso de Amálgamas de Mercúrio, não pelo possível mal que possa fazer à saúde, mas por questões ambientais. Antes dos anos 70, era uma heresia falar mal desse material porque o mercado inteiro queria. É como se o senhor hoje começasse a falar mal de um hambúrguer. O mundo inteiro come hambúrguer. Então, primeiro eles vão dizer que o senhor é um heréz. É um tal que não faz parte do nosso corpo. E toda a gente sabe que é tóxico. Proibiu o uso do mercúrio imediatamente. É uma coisa que tem todo o respaldo científico. Tem mais de 30 mil publicações científicas mostrando os efeitos nocivos do mercúrio. Então, não há tempo a perder. Nós não sabemos, após os 8 anos, quando eles disseram que, basicamente, eles acabaram de seguir esses filhos, o que é o seu status de saúde. Não, e isso é um problema. Anitta e Kelly continuam à espera que alguma entidade portuguesa lhes faculte o nome dos alunos da Casa Pia que participaram no estudo. Hoje terão entre os 23 e 25 anos. São jovens homens e mulheres que desconhecem que dezenas de ativistas americanos os procuram. Ainda assim, a gente vai ter um problema. Ainda assim, a gente vai ter um problema. Ainda assim, a gente vai ter um problema. O problema é que, se a gente não está completado, podemos dizer que está sendo investigado. E isso vai levar muito, muito tempo para os crimes internacionais contra a humanidade. Tudo por causa do mercúrio. E deixem-os todos tentar descobrir isso. A organização não governamental norte-americana Dental Amalgam Mercury Solutions já enviou para o Tribunal Penal Internacional, em Haia, uma queixa contra os autores do estudo em Portugal. A União Europeia, aos poucos, recomenda a redução do uso de materiais que envolvam mercúrio em nome do ambiente. A utilização dentária é uma rara exceção onde as opiniões se dividem num verdadeiro declive. O que fazer ao chumbo que nos tiram dos dentes? O que acontecem às amálgamas de cadáveres? Nas cremações, os vapores que invadem a atmosfera. A intoxicação dos solos e das águas é o maior receio mundial. Durante o tempo que estão na boca, parece não haver problema algum. As partes estão vazionais do mundo, nosso pretorio antes de de... Ja, vamos lá!